MÉDICA Gente, a Inês é enfermeira. Ela pode ajudar. E esse ano ela prestou vestibular pra medicina. Então logo mais vai ser médica também. MÉDICA? Que piada. Negra, no máximo, no máximo é enfermeira. No máximo? Quando não é faxineira de hospital. É, médico negro, ó, eu nunca vi. Que absurdo, gente. O que vocês estão falando? Só médico de novela ou então esses cubanos aí. É, ela vai preencher cota também? E qual que é o problema com cota, Paula? Que que é negro? Só pode ser empregado agora. Ah, então eu também. Eu vou fazer bronzeamento artificial e prestar vestibular com cotas. É, e do jeito que é burra, mesmo assim vai rodar. O que vocês estão falando é muito sério. O mundo mudou e eu não vou admitir isso aqui. Você é minha irmã e você é minha mãe. Mas a Inês vai ser minha mulher. E ela é negra. E é linda. E é doce. Diferente de vocês duas, amargas. Faça o meu pra mim. Claro, meu filho. Em nome do amor E a benção de Cristo Redentor A igreja é minha casa Eu rezo por todos nós A igreja é minha casa E a benção de Cristo A igreja é minha casa E a benção de Cristo